Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is, no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br, barra pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quarta-feira, 6 de novembro de 2019 e lá de Brasília, já na linha com a gente, o meu compadre José Maria Trindade. Salve, salve, Zé Maria. É, salve, salve. Hoje teremos muito o que falar. Um dia cheio, numa semana muito tumultuada. É isso aí, Felipe. Grande abraço, vamos lá. O Robson foi implacável com o Augusto Nunes. Soltou a musiquinha. Olha, Augusto, eu chamei primeiro o Zé Maria Trindade para dar tempo de você dar a voltinha na mesa. Eu nem ia dedurar que você estava entrando no estúdio só agora. Você me ajuda, eu estou sendo sabotado ali. O Robson não resistiu, estava engatilhado. Então, boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, compadre Filipe. Boa noite, compadre Zé. Vamos aos destaques de hoje. Petrobras arremata dois campos do pré-sal e dois ficam sem oferta. Justiça condena petista Lindbergh. Farias a perda de direitos políticos por cinco anos. E vamos comentar também o pedido de prisão de Dilma Rousseff, Guido Mântega e Eunício, feito pela Polícia Federal, mas negado por Edson Fachin. Tudo isso e muito mais. Você acompanha os pingos nos is de hoje, que está só começando. E você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD 011 aqui de São Paulo. O número é sempre o mesmo. Quem não notou, anote agora. Para você que nunca mandou mensagem para a gente, hoje é dia, hein? 931-170620. 931-170620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de os pingos nos is. Robson, meu compadre, solta a dinhetinha e vamos com tudo. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Muito bem, então estamos de volta aqui, eu, Felipe Moura Brasil, com o Augusto Nunes, que ontem não estivemos aqui simplesmente pelo motivo de que fomos comparecer à cerimônia de entrega do prêmio Comunique-se de 2019, que rendeu seis prêmios à Jovem Pan. Dois para o meu compadre Augusto Nunes, dois para a nossa querida Denise Campos de Toledo, um para o diretor de rede da Jovem Pan, Carlos Aros, e um para mim, na categoria Influenciador Digital. Parabéns, Augusto Nunes. Parabéns para a equipe toda, parabéns para você, para todos os nossos companheiros. Acho que o desempenho do time da Pan foi bom. Foi bom e foi uma festa divertida, com a comida boa, né, Augusto Nunes? Estava ótimo. Muito bom, eu me sinto orgulhoso de estar ao lado de vocês aí. Foi uma noite maravilhosa. Tivemos notícias aqui em Brasília dessa festa em São Paulo. Pois é, outro dia a gente estava comentando um prêmio recebido pelo José Maria Trindade, né, que também é premiado. A trinca de, a trinca é premiado. É isso aí. Então, as matérias já foram veiculadas aí no Jornal da Manhã. Aliás, o nosso querido repórter Afonso Marangoni está aqui acompanhando o programa. Ele que foi lá com a gente ontem. Tem no site também, com as fotos, os discursos e tudo mais. Vamos em frente. Pauta já número 2. A Polícia Federal pediu a prisão da ex-presidente empichada Dilma Rousseff, do ex-ministro Guido Mantega, do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira e mais outras 7 pessoas suspeitas de envolvimento na compra de apoio político à aliança entre o PT e o PMDB nas eleições presidenciais de 2014. Lembrando aqueles mais novatos na política que o PMDB virou MDB. Eles só tiraram o P ali porque a imagem do partido estava manchada. Então, deram uma disfarçadinha, mas a gente sabe quem eles são. O pedido teve parecer contrário da Procuradoria-Geral da República e foi rejeitado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ao negar a prisão de Dilma e de outros investigados em operação deflagrada na terça-feira, Edson Fachin argumentou que a liberdade da ex-presidente não representaria ameaça às investigações. Por esse entendimento, Dilma dificilmente será presa pelo Supremo Tribunal Federal no curso das investigações. Fachin autorizou, no entanto, a intimação da petista e de outros investigados. A Polícia Federal também planejava pedir a prisão dos senadores do PMDB, Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho. O delegado Bernardo Vidali Amaral, que está à frente do inquérito, escreveu que só não pediu a prisão dos senadores porque a Constituição em nota, Dilma chama de estarrecedora a notícia de que a Polícia Federal pediu a prisão dela. Aliás, Zé Maria Trindade, Dilma sempre recorre a essa palavra, estarrecedora, é estarrecedora. Ela está na hora de ampliar esse vocabulário, mas conseguiu escapar da cadeia dessa vez. Pois é, olha, um fato muito grave, uma compra de apoio. A gente vê por aí o debate sobre, ah, tem um apagão de líderes, mas é por isso que se fazia política fraudando a democracia, ou seja, comprando, comprando apoio no Congresso Nacional. Era líder quem tinha dinheiro para bancar partido político, aí estava o líder. E este caso mostra claramente de que o apoio, a chapa formada para a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff foi uma chapa comprada. Isso para ganhar tempo de televisão e também apoio dos partidos, né, formando uma aliança muito grande. Não é à toa que o ex-ministro Antônio Palocci, na delação premiada, disse que na campanha eleitoral foram consumidos mais de um bilhão de reais. Isso somando o legal e do ilegal, porque o ilegal é 200 milhões de reais. Veja bem como a ilegalidade era superior à legalidade e não se fazia política, e sim fazia negócios, dinheiro roubado dos cofres públicos, repassados aos partidos políticos. Olha, nesse bolo aí, nesse quadrilhão do MDB, na verdade o MDB comprado pelo PT, né, que foi a história, estão aí o ex-presidente do próprio MDB, o ex-senador Waldir Raup, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, que na época era senador, e outros conhecidos e que houve o pedido de prisão. O Ministério Público, isso foi um pedido da Polícia Federal, o Ministério Público foi contra, dizendo que não havia ali perigo de qualquer possibilidade de apagar provas ou ir contra a investigação, mas eu acho que o Ministério Público tinha o dever de concordar com a Polícia Federal e prender esse pessoal que tem sim poder. Quem tem poder, mexe os tais pauzinhos por aqui em Brasília e atrapalha as investigações. Além dessas figuras conhecidas, a operação chegou a advogados, chegou a contadores e assessores deste grupo poderoso que foi destituído nas urnas. Essas pessoas não têm mandato porque perderam as eleições. Inclusive, a ex-presidente Dilma está recida. Augusto Nunes. Isso justifica o pavor demonstrado por vários parlamentares quando o ministro Sérgio Moro tenta endurecer a legislação, quando se vota a prisão em segunda instância, porque culpa é o que não falta por lá. motivos para prender essa turma e a polícia tem. Provas de que eles merecem ser presos, a polícia tem. Eles são protegidos por isso. Agora, porque é pela solidariedade que existe entre os que exercem atividades criminosas e pertencem ao mundo VIP aqui no Brasil. São os criminosos da primeira classe ou da classe executiva. Agora, o Felipe registrou bem. Estarecedor é a frase que a Dilma aprendeu no último semestre, porque ela decora uma por semestre. O vocabulário dela tem 300 palavras, menos de 300. Ela decorou durante o governo dela, importante, depois ela decorou tergiversar e agora ela está na fase do estarecedor. E vai se desdobrando, né? Estarecida, isso é estarecedor. Outro dia ela soltou um precípio, deu até um susto na gente. O precípio pode ser o que a palavra ela está treinando para o próximo semestre. Pois é, compra de apoio político. Isso que tem acontecido na história recente do Brasil, muitas vezes. Então, o MDB, na prática, de acordo com essas informações, né, Zé Maria Trindade, dando um preço para apoiar o PT. Será que ninguém consegue apoiar o PT de graça, né? Por afinidade de ideias, de projetos para o país. Sempre tem que ter um preço a se pagar. Não, e antes, Zé, só lembrar. Claro, é caro. A pessoa não vale isso, não. Hein, Zé? Nós lembramos outro dia o preço do PL, que depois virou PR, né? Para ceder o nome, ceder o candidato a vice, Zé Alencar. Quanto foi? Quatro milhões. Na primeira levada, quatro milhões de reais, isso foi discutido lá no apartamento do Valdemar Costa Neto. A ex-presidente Dilma, ela fez ali uma frente, no sentido de que, ó, resolvam isso lá por baixo que eu não tomo conhecimento. Isso não existe. O chefe é o que manda, ela que tinha o poder, ela que transferia o poder para fraudar as eleições, ou seja, arrecadar dinheiro das empresas. O preço ficou alto demais. Olha, Felipe, respondendo a sua pergunta, só com muito dinheiro. A história é a seguinte, o PT tinha dificuldades para fazer uma base no Congresso Nacional. e aí a ideia de dividir o governo pareceu para o PT um pouco demais. Aí o José disse, eu teve a brilhante ideia, em vez de dividirmos o governo e colocar esse pessoal aqui, vamos cobrar propina, ou seja, ficar na boca do caixa e entregar o dinheiro vivo para eles, que aí a gente ganha mais. E assim foi a técnica e que acabou no mensalão. Esse caso é antigo, é do tempo ainda que o ministro do Tribunal de Contas da União. Olha só, o que vai, o ministro que vai definir aí se as contas são seguras ou não. O Vital do Rego era ainda senador e ele foi presidente daquela comissão da Petrobras que deu em nada. Agora, como a Constituição, o texto da Constituição, alguns artigos, precisam ser revistos, né? Está mais que na hora. A gente vê aqui, a Constituição vede em regra a prisão cautelar de parlamentares no exercício do mandato. O que mantém em liberdade Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho, entre outros. Vocês acham que eles são inocentes? Aliás, o Jornal Globo traz mais detalhes dessa história. As investigações tiveram como ponto de partida as delações de ex-executivos da JIF, controladora da JBS. Pelas explicações da polícia, dirigentes do PT usaram 41 milhões de reais recebidos de representantes da JBS para comprar o apoio político do PMDB do Senado à campanha de Dilma em 2014. Então, 41 milhões de reais recebidos da JBS para comprar o apoio lá do partido Renan Calheiros. Na representação pelas prisões, buscas e intimações coletivas, a polícia descreve a origem e o caminho percorrido pelo dinheiro até chegar a supostos representantes dos políticos investigados. Pelas investigações, Renan Calheiros seria o chefe do grupo no Senado. Pela importância da função, teria sido destinatário de 11 milhões e 900 mil reais. A polícia sustenta ainda que coube a Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, pedir dinheiro ao Wesley Batista para viabilizar os pagamentos ao PMDB. A PF informa ainda que no curso das tratativas, o empresário se reuniu com Dilma no Palácio do Planalto e durante a conversa explicou como seria feita a partilha do dinheiro entre os políticos aliados. É sempre bom lembrar que o escândalo do Mensalão foi compra de apoio político, compra de votos dos parlamentares para os projetos encampados pelo governo do PT. Então, é um histórico recente petista, Augusto Nunes, sempre pagando para conseguir apoio. E não para, né? E normalmente com o dinheiro dos outros. É, e não para porque quando foi descoberto o escândalo do Mensalão eles passaram a usar, para conseguir o mesmo dinheiro que eles recolhiam dessa forma, eles passaram a usar o fatiamento dos ministérios, né? A distribuição dos cofres. Então, e daí, dos cofres, dos ministérios, das estatais, de cargos do segundo escalão, tudo. É por isso que se chegou o Petrolão. PP, PMDB e PT, né? Sobre a liderança do PT, é que arquitetaram o saque da maior empresa brasileira à época, né? Que quase chegou à falência. E o irônico dessa história é que esta negociação aí, essa negociação bandida, né? Parece um botinho, uma espécie de divisão do produto roubado, foi com o PMDB no Senado. Aí, quando o PT achava que estava certo, veio o PMDB daqui, eu falei assim, não, aqui é outra história, negociação aqui é diferente. Aí, houve aquela disputa, não vamos apoiar, o Jedel querendo apoiar o Aécio e tal, e tal, vendendo dificuldades, né? Aí, o PT teve que desenrolar por outros meios e procurar também o apoio do grupo do MDB ou do PMDB, só que desta vez na Câmara. Era essa a divisão. Muito bem, o ex-senador e ex-prefeito de Nova Iguaçu, no meu Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, do PT, foi condenado mais uma vez por improbidade administrativa. Geralmente, é assim quando ele entra na pauta. A sentença da segunda vara cível de Nova Iguaçu determinou a suspensão dos direitos políticos de Lindbergh por cinco anos. Ainda cabe recurso e a penalidade só passa a valer com o trânsito em julgado, ou seja, com o fim da possibilidade de recursos por parte do réu. Segundo a ação pública movida pelo Ministério Público, o ex-prefeito distribuiu a moradores de Nova Iguaçu no primeiro semestre de 2008 caixas de remédio com a impressão de um sol estilizado, logotipo de sua gestão em vez do brasão oficial do município. Na ocasião, Lindbergh era candidato à reeleição. Ele foi prefeito da cidade de 2005 a 2010, quando foi eleito senador. Lindinho também foi condenado ao pagamento de um valor equivalente a 48 vezes o salário atual do prefeito de Nova Iguaçu, cujo valor bruto é de 13.440 reais. Assim, caso a sentença seja mantida, o petista terá que pagar uma multa de 645.120 reais. Em dezembro de 2016, o ex-prefeito já havia sido condenado por improbidade administrativa em outras duas ações. Então, quando Lindinho, Augusto Nunes, Lindinho era o apelido dele na planilha de propina da Odebrecht, ou feio também, porque ele tinha os dois apelidos. Primo também, tem três. Então, quando ele teve o poder em suas mãos para gerir alguma coisa, o resultado foi uma série de ações a respeito dele. Várias, aliás, demoram muitos anos, já faz muito tempo que o Lindbergh Farias foi prefeito de Nova Iguaçu. Lembrando que ele teve um mandato inteiro de senador e não foi reeleito agora para esse mandato atual. Então, é um caso já bastante antigo, eu lembro de vários desdobramentos dele, mas agora saiu a condenação. E, analisando só o caso específico, Augusto Nunes, você vê a distribuição de uma caixa de remédio e o sujeito vai lá de modo oportunista, vamos botar um símbolozinho aqui para fazer uma propaganda da minha gestão e tal. É isso que fica aparecendo. Aí, acha que vai ficar tudo por isso mesmo, toma um processo e a coisa parece que está pegando. PT revelou a sua alma quando chegou ao poder em algumas cidades grandes. Aqui, em São Paulo, por exemplo, surgiu imediatamente o escândalo do lixo. Eles conseguem encontrar lucros até no lixo. Milhões ou bilhões seriam agora. E o Lindbergh, olha só, ele foi prefeito, se elegeu prefeito em 2005. Nós já temos um bom tempo e agora que estão examinando esses casos. É por isso que a justiça precisa de mais agilidade e de menos etapas no decorrer de um processo. Ele vai recorrer até a ad eternum e vai acabar escapando da prisão se nada mudar. A gente tem de começar pela manutenção da prisão, da possibilidade de começo de cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância e corrigir essas barbaridades que permitem que fique em liberdade esse cara aqui que inventou o comício em lugar movimentado sem gente, sem plateia. José Maria Trindale. Olha, a lei é muito clara e proíbe, antigamente era comum isso, mas proíbe e fica muito claro isso. É uma má fé do prefeito, do Lindbergh, que fazer esse tipo de associação. A lei proíbe qualquer associação até com cores, a cores do governo, não pode ser a mesma cor ou o mesmo slogan da campanha eleitoral. Isso porque a Constituição fala em igualdade de condições na disputa. Se o prefeito vai usar o slogan da prefeitura na sua campanha eleitoral, quer dizer, ele já entra com a dianteira muito grande, porque ele coloca o slogan a cor nos outdores pela cidade quando se fala em uma realização, numa obra, enfim, assim por diante. Então, qualquer associação com slogan, cor ou símbolo do governo em campanha, isto é crime. Agora, distribuir remédio com o símbolo de campanha misturado com o símbolo de governo, isso aí é muita cara de pau e ele sabia que estava praticando crime, sim. isto é, má fé, tentativa de fraudar as eleições. Legal, Zé Maria Trindade. E o ex-senador Lindbergh Farias também está aqui em outra pauta. O ex-PM Elcio Queiroz, apontado como comparsa de Rony Lessa no assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco, negou participação no crime. Em depoimento ao Ministério Público do Rio, ele também revelou que foi funcionário da prefeitura de Nova Iguaçu quando o prefeito era justamente Lindbergh Farias. Aspas, o melhor patrão que tive, fecha o aspas, foi o que declarou o Elcio Queiroz. Ele continuou, fui assessor do PT em Nova Iguaçu quando o prefeito era Lindbergh. Ele respondeu isso ao ser questionado sobre uma eventual divergência com a esquerda. Então, ele está lá, né, no interrogatório, como a Marielle Franco era de esquerda do partido do PSOL, estava sendo questionado a respeito de eventuais hostilidades com a esquerda e ele respondeu para amenizar a questão, não, fui assessor lá e tal. E continuou, aspas, não tenho antipatia nenhuma por governo de esquerda, pelo contrário, melhor patrão que eu já tive, pagava muito bem seus funcionários, não tenho nada a falar da esquerda. Fecho aspas. Elcio Queiroz teve de explicar por que fez pesquisas na internet sobre Jean Wyllys e Marcelo Freixo, padrinho político da vereadora. Aspas, eu concordo com muitas coisas que ele, Freixo, fala, inclusive do PSOL também. Vou dizer uma coisa, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma como o PSOL também é. Fecho aspas. É bom, em primeiro lugar aqui, Augusto Nunes, abrindo essa questão, é só bom registrar que o sujeito está sendo acusado, o Elcio Queiroz, de envolvimento num assassinato de uma esquerdista. E aí, é claro que é preciso olhar com toda desconfiança as alegações dele de que não, não tem antipatia, nada e tal, porque isso, claro, alivia a barra dele. Mas a investigação precisa apurar tudo em torno para ver se ele está falando a verdade mesmo e tal. Depois a gente continua aqui com os desdobramentos do caso. Diga aí, Augusto. Perfeito. Se é verdade ou não, tem que apurar, não podemos nos precipitar. Agora, não me surpreenderia aí alguns pontos de contato entre pessoas que pertencem a grupos criminosos. São grupos criminosos diferentes, mas os criminosos se entendem. Existem alianças, não é só guerra entre facções criminosas. O que o PT fez é um negócio tão grave quanto fazem esses grupos de milicianos. Aí um se dedica com mais aplicação a assassinatos, os outros roubam tudo. Mas é uma forma de matar pessoas você praticar esse tipo de corrupção em que se envolveu, por exemplo, Lindbergh e todo o seu partido. Eles roubam até remédio para criança, merenda escolar, mas tem que apurar. O Lindbergh Farias ele é capaz de qualquer tipo de relação política ou prática. Convém lembrar que ele surgiu como líder dos caras pintadas que exigiam o impeachment do então presidente Collor. Hoje no Senado Collor eram no Senado até ano passado, até esse ano porque o Lindbergh não se reelegeu. Eles eram ótimos amigos. Tem tudo a ver, né? Collor e Lindbergh. Aliás, uns minutos antes de entrar aqui no estúdio eu tive a curiosidade de ver o que diabos o Lindbergh tinha falado sobre esse depoimento. Aí entrei lá na conta dele e ele disse o seguinte, aspas, esse Elcio nunca foi meu assessor não lembro dele estou vendo se trabalhou mesmo na prefeitura mas isso é irrelevante o certo e está registrado é que pertence a turma de Bolsonaro contra direitos humanos apoiador do golpe contra Dilma eleitor do capitão o filho é deles peço aspas isso foi a declaração do Lindbergh Farias que postou também no seu Twitter uma série de prints que na verdade são prints em parte de uma matéria da revista Veja que tem o título no Facebook suspeito de morte de Marielle criticava direitos humanos e posts também de rede social do Elcio Queiroz compartilhando ali uma detonada como se diz ali na página de um movimento em cima quer dizer contra o José Eduardo Cardoso que foi advogado da Dilma Rousseff nessa reportagem da Veja se dizia que o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz também manifestou apoio a Jair Bolsonaro e exibia a foto ao lado do presidente de fato na reportagem tem uma foto do Elcio Queiroz com o Jair Bolsonaro só que o Jair Bolsonaro eu fui averiguar já respondeu a respeito disso perguntado se conhecia o Elcio Queiroz que repito é o suspeito de ter dirigido o carro usado no assassinato da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes então questionado visto que o Jair Bolsonaro aparece em foto com o Elcio Queiroz em rede social o presidente da república afirmou apenas que tira fotos com policiais há décadas e que apenas na campanha eleitoral foram mais de 500 por dia garantiu no entanto que Elcio Queiroz nunca esteve em seu condomínio na Barra da Tijuca zona oeste do Rio então só repetindo o Lindbergh tentou jogar lá o Elcio disse que ele já trabalhou para o Lindbergh e o Lindbergh tratou de jogar o Elcio Queiroz de novo no colo do Jair Bolsonaro diga aí Zé Maria pois é esse ex-policial ele é uma figura importantíssima nesse crime esse crime nesse assassinato da Marielle e do motorista Anderson se uma declaração dessa se um depoimento desse é dizendo que já foi assessor de um dos filhos do ex-presidente do presidente Jair Bolsonaro aí a coisa muda de figura o vereador Carlos também publicou esse vídeo esse depoimento onde ele diz que foi assessor do PT e que tem muita afinidade que gostava muito são bons patrões pagam bem enfim mostrou o vereador Carlos Bolsonaro esta afinidade e esta ligação veja bem ele está preso ele negou mas todas as informações as investigações apontam para que foi ele mesmo que dirigiu o carro no momento do assassinato ficou lá esperando e tal a saída da Marielle e depois a seguiu e fez o crime esse é um caso típico de que quando a coisa é do lado do PT há dúvida que não é bem assim agora se é uma declaração dessa sobre a família do presidente Jair Bolsonaro é coisa muda de figura e já se trata de chefe de milícia e já se trata de criminoso é esta situação Felipe ele é o que morava no condomínio esse não o Rony Lessa é quem morava no condomínio ele entrou ele foi aquele que entrou aquele que o porteiro diz que alegou que iria para a casa 58 que é do Jair Bolsonaro esse é o Elcio Queiroz muito bem a gente vai para o primeiro intervalo comercial dos pingos nos is não é isso produção então pode rodar o break meu caro Robson muito bem vamos para a pauta número 15 aqui no nosso intervalo comercial de 3 minutos comentando rapidamente a notícia que é a seguinte pouco mais de um terço dos brasileiros vive em domicílios sem coleta de esgoto sanitário o quadro que se mantém praticamente inalterado nos últimos anos é pior nas regiões norte e nordeste são 74 milhões de brasileiros ou 35,7% da população total vivendo nessas condições mostra a síntese de indicadores sociais com dados de 2018 divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apesar da mazela o acesso à internet disponível para 166 milhões de brasileiros segue crescendo rapidamente do total de pessoas vivendo em casas sem esgoto 63% ou 46 milhões de pessoas moram no norte ou no nordeste no norte 79,3% dos habitantes moram em domicílios sem esgoto sanitário no nordeste a proporção da população local vivendo nessas condições é de 57,1% também acima da média nacional então repito pouco mais de um terço dos brasileiros vivem em domicílios sem coleta de esgoto sanitário um problema recorrente que a gente aponta aqui em Os Pingos nos I está tramitando no Congresso esse como é que chama é o marco é o marco regulatório a possibilidade ali de fazer PPP e a iniciativa privada pois é fazer projetos e privatização na verdade do saneamento e tem gente capaz de ser contra isso você tem que andar rapidamente com esse projeto já está em comissões já foi aprovado em uma comissão agora precisa ser aprovado rapidamente pelo plenário e entrar em vigor para acabar esse quadro iniciais da civilização eu me lembro de ter lido que o Dom Pedro I já Dom Pedro I já se preocupava com saneamento básico e iniciou ali processos de saneamento porque isso permite a convivência de cidades cada vez maiores desde que haja um saneamento básico portanto eu considero a iniciar o A do ABC de uma cidade de saneamento e aqui no Brasil há uma cultura de não fazer o saneamento porque fica debaixo da terra ninguém vê não dá voto esse tipo de cultura que tem que ser estipada da vida política nacional o prefeito tem que ser obrigado a fazer saneamento há inclusive a lei de que não se pode asfaltar uma rua sem fazer o saneamento básico isso para evitar que depois você tenha que abrir um buraco no asfalto para fazer o saneamento mas as leis no Brasil algumas pegam e outras não isso é um absurdo são dados assustadores 73% das pessoas no norte não tem saneamento básico ou seja vivem em condições desumanas e isso é muito grave salve 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 estamos de volta com os pingos nos ex aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo lá de Brasília José Maria Trindade nossa pauta número 5 relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal o ministro Edson Fachin afirmou nesta quarta-feira que em sua avaliação um possível veto do tribunal a prisão de condenados em segunda instância não ameaça a operação de combate à corrupção o plenário do Supremo retomará nesta quinta o julgamento sobre o tema Edson Fachin afirmou que o eventual fim da prisão em segunda instância não significará uma declaração de inocência sobre condenados presos que poderão ganhar a liberdade ainda nesse tema nesta semana um grupo de 41 senadores assinou carta dirigida ao presidente do STF ministro Dias Toffoli a favor da manutenção da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância na Câmara dos Deputados manifestos semelhantes já conta com assinatura de cerca de 60 parlamentares o pedido também irá para as mãos de Dias Toffoli na linha com a gente diretamente de Brasília me corrija se estiver errado para falar um pouco sobre esse tema temos o senador Uriovisto Guimarães do Podemos do Paraná boa noite senador seja bem-vindo mais uma vez aos Pingos nos Is boa noite Felipe é um prazer prazer enorme estar com vocês novamente aí nos Pingos nos Is senador só pra confirmar foram 41 senadores mesmo que assinaram essa carta aí no Senado Federal e qual é o conteúdo dela e a expectativa de que ela possa alterar em alguma coisa esse voto esperado do Dias Toffoli que deve ser o voto de desempate no plenário do Supremo 43 senadores assinaram a carta o último a assinar foi o Flávio Bolsonaro filho do presidente Bolsonaro que estava no Rio e telefonou pedindo pra assinar também a conversa com o ministro Dias Toffoli foi a melhor possível ele é um homem de uma grande educação recebeu a todos nós ouviu a cada um de nós e fez várias considerações pra tentar te resumir nós estávamos em 12 senadores que fomos levar a carta nós deixamos muito claro para o ministro que ele vai ter o voto de Minerva e que ele pode com esse voto se transformar numa espécie de herói nacional ser muito benquisto pela população mantendo a prisão em segundo instante ou ele pode ter uma desaprovação da população para dizer o mínimo não é? e o que nós percebemos do ministro que é claro ele não ia revelar o voto dele acho que vai dar empate e é ele que vai desempatar mas ele deixou muito claro para nós que não há nenhuma cláusula pétrea que impeça o senado e a cama dos deputados de fazer uma lei de fazer uma PEC e incluir isso na constituição por assim dizer ele passou a bola para nós o que ele disse e eu estou fazendo uma tradução livre foi se vocês fizerem o supremo vai obedecer e isso repercutiu muito bem aqui no senado eu tenho uma PEC que é de miniatoria está sendo relatada pela juíza Selma deve ser relatada já na próxima semana estou acolhendo manifestações da maioria dos senadores tenho quase que certeza que essa PEC no senado será aprovada e daí seguirá para a câmara e se a câmara aprovar mesmo que o supremo decida pelo fim da prisão em segunda instância agora já em seguida em pouco tempo nós aprovamos essa mudança na constituição e aí de uma vez por todas o Brasil deixa de ser exceção no mundo e passa a ser igual a enorme maioria dos outros países quase a totalidade cuja prisão se dá a partir da primeira instância ou no máximo a partir da segunda instância senador vou passar a palavra já para o Augusto Nunes mas só para registrar a importância do que o senador acabou de falar 43 senadores assinaram essa carta a favor da prisão após condenação em segunda instância 43 senadores é a maioria no senado federal que é composto por 81 senadores então o senador está demonstrando aí um otimismo com a aprovação de uma proposta de emenda à constituição que deixe muito claro que a prisão é autorizada sim após condenação em segunda instância como a gente analisou aqui nas últimas semanas há dois incisos relativamente conflitantes no artigo 5º da constituição federal que gera uma tremenda polêmica que se arrasta há anos principalmente lá no Supremo Tribunal Federal e isso poderia ser debelado com essa mudança proposta então por esses 43 senadores como o senador disse isso iria para a Câmara na Câmara pode ser que o jogo fique mais difícil porque a gente também sabe e aqui a gente comenta e analisa que muitos deputados muitos parlamentares são investigados são amigos de outros políticos presos mas aí contam aqueles que estão defendendo a prisão em segunda instância com apoio popular para que essa PEC avance Augusto perfeito senador eu pergunto se o chegou a ser debatido a ser debatida nesta reunião aquela medida que frequentemente atribui aquela ideia frequentemente atribuída ao ministro Dias Toffoli de estabelecer que a condenação que a prisão só pode acontecer depois da condenação pelo Tribunal Superior de Justiça não nós não chegamos a debater isso ele foi muito cauteloso no sentido de não antecipar qual será o voto que ele vai proferir pode ser que ele venha com essa novidade é uma hipótese e pode ser que não e pode ser até que ele vote pela manutenção da prisão em segunda instância eu sinceramente conversei com ele quase uma hora e ele foi muito hábil porque eu não consigo te dizer qual é a tendência que eu vejo se eu pudesse dizer de uma tendência é que claramente o Supremo e o ministro no seu voto vai jogar isso para o Congresso Nacional vai dizer claramente que a responsabilidade é nossa em fazer essa emenda à Constituição isso foi o que eu percebi Augusto não consigo te dizer mais do que isso perfeito José Maria Trindade de Brasília e também tem uma pergunta para o senhor senador diga senador isso para mim é uma novidade o presidente falar porque quando ele abriu a sessão esse julgamento ele colocou ali de forma muito clara que se tratava de um direito individual e sendo direito individual aí poderia ser uma cláusula pétrea da Constituição e ele disse para o senhor que não é cláusula pétrea por outro lado eu queria dizer que o Congresso está muito bem está cauteloso é preciso aguardar esse julgamento do Supremo para então aprovar uma regulamentação da prisão depois da condenação em segunda instância já está ali demonstrado que através de lei não é possível os ministros estão dizendo isso nos votos que se trata de matéria portanto constitucional não adianta aprovar uma legislação tanto é que o ministro Sérgio Moro até já vai tirar esse assunto pediu para tirar esse assunto daquele pacote dele que é um pacote infraconstitucional a minha pergunta para o senhor é a seguinte o Congresso o senhor acha que tem fôlego político para aprovar imediatamente como é a previsão de uma emenda definindo uma emenda da Constituição definindo ali a prisão depois da da condenação em segunda instância olha eu posso falar do que eu sinto aqui no Senado né o Senado através dessa carta se manifestou o pensamento majoritário no Senado com 43 assinaturas que é a maioria está por escrito está claro o Senado é favorável a prisão em segundo instante a nossa conversa com o ministro Tópolis foi importantíssima porque essa discussão de se fere cláusula pétrea ou se não fere cláusula pétrea é uma discussão que não tem fim isso não vai acabar nunca tanto que o Supremo já decidiu três vezes sempre por um um quórum muito apertado de seis a cinco e vai e volta não é e cláusula pétrea não é porque se fosse então o Supremo já teria aferido essa cláusula pétrea pelo menos em duas ocasiões e nós temos parecer de outros juristas famosos que eu não tenho condição de ficar prolongando isso por tempo demasiado aqui no seu programa mas a argumentação é muito forte de que não existe contrariedade alguma com cláusula pétrea e agora mais a postura a posição do ministro Tópolis afirmando a mesma coisa só veio reforçar a tese então eu acho que no Senado essa PEC será aprovada não tenho dúvida disso na Câmara a população vai ter que falar vai ter que pressionar vai ter que conversar com os deputados e aí vai ser a solução definitiva porque daí pode mudar o Supremo pode acontecer o que for ninguém mais vai poder discutir esse assunto e o Brasil passa a ser um país sério que não vai dar passo atrás não vai voltar a ser o reino da impunidade com recursos que jamais terminam e que se beneficiam deles basicamente os autores de colarinho branco que tem muito dinheiro para pagar bons advogados o senhor prevê para quando a votação no Senado senador olha Augusto acho que sem ser a próxima semana que vai ter aqui em Brasília uma reunião dos BRICS que vai prejudicar um pouco o funcionamento não só do Senado mas da Câmara e também do Supremo e de todo mundo está tudo aqui meio já preparado para isso acho que nós só teremos reuniões para valer no Senado na terça porque depois a questão dos BRICS vai atrapalhar bastante na semana seguinte nós teremos a aprovação na CCJ com pedido de urgência para já ir para o plenário e acho que se tudo caminhar bem sem ser a próxima semana na outra nós poderemos ter essa PEC aprovada pelo menos em primeira votação no plenário do Senado Senador embora o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli tenha dito isso que caso a PEC avance no Congresso que ele não colocará obstáculos para isso no Supremo Tribunal Federal isso é uma coisa dita nos bastidores o senhor está relatando ali o que ele disse mas o senhor acredita mesmo que outros ministros que têm defendido tão fervorosamente a prisão somente após o trânsito em julgado que eles também vão respeitar uma decisão que a meu ver é uma decisão legislativa uma decisão que cabe de fato ao poder legislativo que é aquele que legisla infelizmente o Supremo Tribunal Federal Brasileiro acaba legislando demais e sob essa alegação de que o Congresso se omitiu em algum momento e ele precisou fazer isso então o senhor acredita mesmo que os outros ministros não vão colocar barreiras? Olha Felipe eu não estou te revelando aqui um bastidor de maneira sem autorização do autor da frase quando o ministro quando o ministro Toffoli me disse que não as palavras exatas dele foram não vejo nada com relação a cláusula Petra se vocês fizerem a PEC acho que não tem dificuldade alguma eu imediatamente perguntei eu falei ministro eu posso divulgar o senhor está dizendo isso na frente de 12 senadores nós podemos divulgar isso na imprensa ele falou perfeitamente vou inclusive escrever isso no meu voto então eu acho que ele não terá como voltar atrás e se nós tivermos já pelo menos eu acho que nós vamos ter cinco senadores perdão cinco ministros do Supremo votando a favor da prisão em segunda instância mais essa posição do ministro Toffoli nós criamos também no Supremo uma maioria para que a PEC seja considerada constitucional e que não haja nenhum obstáculo por parte do Supremo a essa PEC que o Congresso Nacional deverá aprovar Perfeito senador e só para completar alguma articulação política em termos de convencimento de persuasão que seja possível que os senadores façam junto aos deputados dos próprios partidos e de outros partidos também para que essa PEC avance na Câmara Olha isso normalmente acontece porque se o partido tem uma posição aqui porque o que vai acontecer em termos de política vocês são analistas vocês acompanham a realidade brasileira e sabem como as coisas funcionam na medida que o Supremo disser que acabou a prisão em segunda instância imediatamente eles vão estar passando a bola para o Congresso a pressão virá para o Congresso a pressão popular o pedido o clamor popular para que seja feita alguma coisa para que o Brasil não volte a ser o país da impunidade como era antes da Operação Lava Jato Ora os senadores já estão convencidos aqui nós já temos maioria quando sair do Senado aprovada e for para a Câmara a Câmara vai ficar com toda a pressão popular em cima dela eu acho que essa pressão será suficiente sim para fazer com que os deputados também aprovem eu estou vamos dizer assim cauteloso mas otimista eu acho que o Brasil tem que encontrar saídas para passar a ser um país com uma cara nova mais sério mais firme mais igual aos outros países no mundo isso é uma jabuticaba essa história de recursos que não acabam nunca só acontece aqui no Brasil isso cria insegurança jurídica isso vai contra o crescimento da economia isso desestimula estrangeiros virem para cá porque não sente segurança jurídica desestimula investimentos eu acho que nós temos todas as razões do mundo independente de investimentos estrangeiros para a proteção do nosso próprio dinheiro dos impostos nós temos que pressionar a Câmara dos Deputados e os senadores para que isso aconteça ministro uma última pergunta rapidamente que eu não resisto a fazer para o senhor é que essa maioria de 43 senadores que assinaram a carta ela é realmente segura porque muitas vezes a gente vê essas listas e em cima da hora na hora do vamos ver como se diz no jargão popular há muita pressão muita negociação e ali dois três quatro senadores acabam retirando o nome da lista como aconteceu em alguns casos com a CPI da Lava Toga que chegou a ter um mínimo de assinaturas necessárias mas as pressões acabaram fazendo com que alguns parlamentares retirassem os seus nomes então isso vai acontecer o senhor acredita mesmo que essa maioria está assegurada olha em política a gente só pode afirmar depois que acontece um grau de dúvida existe se eu tivesse absoluta certeza eu diria assim para a população olha não precisa fazer nada está tudo certo podem descansar que é seguro não não é seguro pode acontecer isso que você está falando por isso o meu apelo é preciso que os movimentos organizados que a sociedade civil que vocês da imprensa que todos que torcem para um país mais sério para um Brasil com uma cara nova continue a pressionar continue a falar sobre esse assunto nós não podemos arredar o pé nós temos que trabalhar nisso até o último voto possibilidades de aprovar eu diria que são grandes mas não sem a participação da população muito bem segurei aqui a entrevista que o Zé Maria Trindade estava reestabelecendo conexão só para saber se o Zé tem uma última pergunta para o senador Oriovisto Guimarães diga Zé Maria eu tenho sim senador nós estamos vendo aí um debate político importante desse novo novo pacote eu acho que perdemos novamente a conexão com Zé Maria não conseguiu pode dizer Zé não caiu a conexão com Zé Maria Trindade então não vai dar tempo da gente recuperar senador Oriovisto Guimarães o senhor acaba voltando aqui ao nosso programa porque esse tema certamente vai se estender se houver a decisão do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira contrária à vontade que me parece da maioria da população essa PEC deve gerar muito debate ainda o senhor volta para comentar mais vezes aqui que é sempre prazer receber o senador boa noite bom trabalho boa noite muito obrigado a vocês muito obrigado senador muito bem a gente vai para o intervalo comercial Robson não pode seguir aqui com a pauta número 6 então vamos lá falar do ex-presidente presidiário Lula que segundo a coluna social da Folha ainda não está convencido de que o Supremo Tribunal Federal pode decidir na quinta-feira vetar prisões depois de condenação em segunda instância o que permitiria que ele fosse colocado em liberdade nunca conte com a Clara antes de a galinha botar o ovo teria dito o petista ele está poético na cadeia a prisão ele deve estar lendo poesia lá né não sei só porque a Clara né mas em todo caso a porta-voz a coluna é uma porta-voz e ainda e ainda sobre o petista a apelação do ex-presidente presidiário no caso do sítio de Atibaia está liberada para julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 em Porto Alegre na terça-feira o revisor dos processos da Lava Jato na 8ª turma Leandro Paulsen pediu que a data seja marcada o dia da sessão será determinado pela secretaria da turma e não há prazo para marcação Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses em primeira instância neste processo do sítio de Atibaia repito por corrupção passiva ativa e lavagem de dinheiro em fevereiro desse ano 2019 seus advogados recorreram pedindo a absolvição o Ministério Público Federal por sua vez recomenda aumento da pena você gostou aí da analogia da galinha Zé Maria Trindade você que é um mineirinho que tinha o seu quintal conta aí pois essa história de quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha mas na verdade é o seguinte é uma prevenção para dizer que pode sair derrotado não há certeza mesmo de vitória é uma situação muito complexa porque existem vários processos e a luta e a contra o tempo olha Felipe e Augusto o interessante da justiça brasileira é de que qualquer advogado qualquer advogado sabe de que a grande possibilidade de vitória contra a justiça é impedir o julgamento é impedir a justiça de funcionar então assim o tempo é fundamental e o ex-presidente Lula alvo de 12 outros processos né ele tem que contar exatamente com o tempo porque se todos forem julgados ele chega fácil fácil a 100 anos e é essa a estratégia atrasar e nesse caso do sítio de Atibaia está conseguindo mas quer é atrasar muito mais porque se agora voltar as alegações finais mais tempo terão os juízes né de reformarem a condenação não há um resultado diferente reformar a condenação e aí esse processo subiria para a segunda instância então é uma luta mesmo contra o tempo e não é bom mesmo contar com o ovo antes da galinha não e aí aí é que eu quero ver eu quero registrar isso aí fazer essa ressalva muito importante o Lula digamos assim fala as coisas de forma crua tá sobretudo na presença de mulheres ele fala do jeito que o povo fala né e ele não quer nem saber se conhece bem a mulher na presença de uma amiga íntima como é o caso da colunista social da Folha ele falou aquela frase que nós cansamos de ouvir não conte com o ovo antes quando ele ainda está no digamos interior da galinha é isso que ela ouviu e traduziu aqui porque o Lula ao contrário do presidente Bolsonaro não fala nenhum palavrão na frente de senhoras né tá bom e você vê que ele não confia nem no Toffoli é isso aí eu não sei eu desconfio hein Zé Maria Trindade eu acho que ele pode estar apenas fingindo não saber como o Toffoli vai votar pra fingir que há uma grande independência que ele não tem nada a ver com as decisões do Toffoli como se não fosse pelo dedo dele que o Toffoli tivesse subido na vida pra chegar ao Supremo Tribunal Federal muito bem a gente pode finalmente fazer o intervalo comercial então pode rodar o break Robson e aqui dentro do intervalo comercial no Youtube aliás a gente teve um problema técnico com o Youtube o pessoal da equipe técnica tá resolvendo vendo se é problema nosso deles da conexão entre uma coisa e outra mas estamos ao vivo em jp.com.br barra ao vivo que é o canal Jovem Pan News onde se transmite o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan então temporariamente enquanto se estabelece a conexão lá no nosso canal de Espinhos nos Is a transmissão deste programa desta edição de hoje tá sendo feita em repito jp.com.br barra ao vivo já vou anunciar pro pessoal do rádio saber muito bem pauta número 15 pouco mais de um terço dos brasileiros vivem não, não é essa não é a pauta da Argentina é isso aí Clayton já tô sabendo aqui a comissão de relações exteriores da Câmara aprovou nessa quarta-feira uma moção de repúdio ao presidente eleito da Argentina Alberto Fernandes por defender a liberdade do ex-presidente Lula o colegiado é presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro no dia da eleição argentina Fernandes parabenizou Lula pelo aniversário e chamou a prisão do petista de injusta o argentino também publicou uma foto fazendo uma letra L com a mão em referência ao movimento Lula livre Jair Bolsonaro disse hoje que enviará o ministro da cidadania Osmar Terra para representá-lo na posse do presidente eleito Alberto Fernandes marcada para 10 de dezembro com ausência do mandatário brasileiro essa será a primeira vez em 17 anos que um presidente brasileiro não participará da cerimônia no país vizinho Augusto Nunes é o fim da picada um presidente eleito ficar se contrapondo ao poder judiciário brasileiro isso é que é assim intrometer em assuntos internos de outros países isso é que é violar assuntos criminais exatamente está desafiando a justiça brasileira agora deixa eu não digo isso com prazer não mas pode ficar tranquilo já já ele vai ter de esquecer o Brasil porque os problemas da Argentina conseguem ser maiores que os nossos tá deixa ele assumir que ele não vai ter tempo para pensar no Brasil para lembrar do Lula que vai ele vai ver o que acontece a um país quando como ele pretende é implantado aí um sistema bolivariano ele vai conseguir piorar a situação da Argentina e muito isso se a a vice que de fato manda concordar com ele Cristina Kirchner diga aí Zé Maria Trindade é uma situação muito complicada hoje mesmo eu conversava com deputados lá sobre esta relação as relações externas do Brasil estão se complicando porque indo para esse ponto olha olha como ficou complicada a história né nós e a Argentina nossa vizinha aqui né a gente sempre teve uma relação muito boa tem uma pauta de exportação muito rica de vários produtos e tal não é um grande importador mas existe uma pauta de exportação inclusive na área automotiva e se chega a esse ponto e aí o deputado Rubens Bueno que está longe de ser um petista ele é do Cidadania ele dizendo exatamente sobre essa deterioração das relações o Brasil e a Argentina sempre tiveram boas relações independente de quem fosse presidente ele lamentou inclusive essa decisão da Câmara de um repúdio ao novo presidente mas é evidente que o presidente Fernandes também provocou tinha nada que fazer aquela foda daquele Lula livre isso aí é um deboche contra a justiça brasileira Lula é um crime é um criminoso preso condenado pela justiça nada mais do que isso então é isso que dá aí fica difícil essa relação que terá que ser reconstruída com base em negociação salve salve estamos de volta com os pingos nos ex aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo lá de Brasília José Maria Trindade registro que estávamos tendo problemas com a nossa transmissão via youtube em jp.com.br barra pingos mas esse problema está solucionado pela nossa equipe técnica e já está no ar a nossa transmissão em jp.com.br barra pingos a gente abriu uma transmissão paralela enquanto o problema estava resolvido em jp.com.br barra ao vivo essa transmissão também continua no ar então estamos nos dois canais e os pingos nos ex e no canal Jovem Pan News que é o canal de transmissões ao vivo da Jovem Pan o canal aqui do nosso Jornal da Manhã então você assiste aí com imagens ao nosso programa e acabou de sair mais uma notícia sobre esse caso polêmico dos últimos dias é o seguinte a pedido do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro a Polícia Federal abriu o inquérito para apurar possíveis crimes por parte do porteiro que afirmou que um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco foi a casa na verdade a Folha está dizendo assim o que o porteiro disse foi que o Elcio Queiroz o suspeito de dirigir o carro do assassinato teria dito que iria para a casa do Jair Bolsonaro embora tenha ido para a casa do Rony Lessa o MPF no Rio requisitou o inquérito estou lendo aqui a notícia que acabou de sair repito quente esse programa é feito em tempo real da Folha de São Paulo o MPF no Rio requisitou o inquérito para esclarecer se o porteiro cometeu os crimes de obstrução da justiça falso testemunho e denunciação caluniosa também será investigado se o porteiro caluniou ou difamou o presidente da república crime previsto no artigo 26 da lei de segurança nacional a requisição é consequência de um ofício que também noticiamos aqui no qual o ministro da justiça e segurança pública Sérgio Moro pediu a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias da citação ao presidente o ofício foi remetido ao MPF do Rio na última quarta-feira pelo procurador-geral da república Augusto Ares então vai haver essa investigação lembrando que nesse próprio ofício no qual o ministro da justiça Sérgio Moro pediu a instauração desse inquérito ele afirmava que era preciso investigar se o porteiro de fato mentiu ou se ele se equivocou de alguma forma então vai haver repito aquilo que eu expliquei no dia que a gente noticiou o ofício essa investigação é exclusiva sobre esse potencial se a investigação concluir assim crime de falso testemunho não é uma investigação sobre o assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco e Anderson Gomes isso continua por enquanto como está então uma investigação paralela só a respeito desse depoimento do porteiro cujo conteúdo está confirmado ele foi realmente ocorreu realmente dessa maneira ele realmente disse essas coisas que a gente repercutiu aqui no programa então essa história continua Augusto pois é eu queria ver se é a hora agora ou se é melhor esperar o fica à vontade pode ser quando você quiser o intervalo para comentar conforme eu prometi a carta escrita o recado oficialmente é o recado endereçado pelo Alicâmio que é diretor de jornalismo da Rede Globo a editoria Rio como eu disse no programa anteontem não é recado coisa nenhuma é uma matéria que ele escreveu para explicar o que aconteceu na apuração e tal porque se fosse um recado ele se resumiria as palavras clássicas de um recado endereçado por um diretor de redação olha que belo trabalho parabéns ponto no caso ele em três páginas são umas mais de 600 linhas coisa dessas muito mais ele detalha as investigações feitas pela própria editoria do Rio que é a destinatária do recado então não dá para entender você me manda um recado para me cumprimentar pelo que eu fiz e conta o que eu fiz eu sei o que foi feito então na verdade o que ele fez foi uma tabelinha com a folha era uma matéria para se justificar e ele fez só um registro Augusto como foi divulgado pela folha de São Paulo ali o Cama divulgou uma nota interna aos profissionais da emissora aos profissionais aos repórteres do Rio só para registrar continue porque aqui bom então é essa para todos os profissionais então fica mais grave ainda a dúvida fica mais encorpada porque não publicou no jornal e informou os leitores que foram iludidos pela matéria porque deixar que saísse em outro jornal né e se ninguém desse só o pessoal do Globo ia saber do que ele fez tá bom vou deixar vou deixar para lá alguns detalhes como erros de português que nenhum chefe deve cometer sob pena de ficar desmoralizado na redação né e também alguns pecados mortais do jornalismo como o uso da mesma palavra no caso jornalismo três vezes na mesma frase coisa que nenhum bom jornalista que saiba escrever faz vamos lá é a origem da reportagem diz um trecho remonta ao dia primeiro de outubro quando a editoria teve acesso a uma página do livro de ocorrências do condomínio em que mora Rony Lessa o acusado de matar Marielle uma página devo registrar aqui também que em três páginas ele não consegue dizer o dia em que teria ocorrido a visita foi 14 de março de 2018 não aparece essa data nas três páginas ele fala de um dia como se todo mundo soubesse qual é pois bem então uma página mais adiante vocês vão entender porque eu friso isso foi isso foi essa esse o material que teve acesso a editoria um repórter da Globo no começo de tudo ele põe ali estava anotado para entrar no condomínio comparsa dele que é o Rony Lessa é o que eu disser estar indo para casa 58 residência do então deputado Jair Bolsonaro hoje presidente da república isso era tudo o ponto de partida o ponto de partida nunca é tudo o ponto de partida é o começo da investigação para se chegar a alguma conclusão não chegou a chegada só para deixar claro que ele tinha essa informação que era o registro do livro de ocorrência ele está dizendo aqui que isso é o ponto de partida aí ele fala de apurações mais adiante eu estou entendendo o que você está falando só para deixar claro para o ouvinte então vamos lá um meticuloso trabalho de investigação teve início aquela página do livro existiu constava de algum inquérito no curso da investigação a editoria confirmou que o documento existia e mais comprovou que o porteiro aí começa o anonimato não tem o nome do porteiro e hoje já se fala na existência de dois porteiros o que agrava a omissão do nome então ninguém fica sabendo quem é e fez a anotação prestar a dois depoimentos em que afirmou que ligara duas vezes para a casa 58 tendo sido atendido portanto no dia 14 pelo seu Jair a investigação não parou onde estava o deputado eles descobriram que o deputado estava na câmara em Brasília que discursara publicara em suas redes sociais os recados a realidade não batia com o depoimento do porteiro aí começa por que o porteiro mentiu aí é que está o começo da apuração quem é o porteiro por que o porteiro mentiu e qual deles hoje já se fala em dois aí eu pergunto por que o porteiro mentiu por que o Globo não investigou isso segundo por que não foi investigado o segundo porteiro que apareceu só depois se havia dois por que não saber por que não apurar qual deles estava na portaria só um registro a questão relativa ao porteiro a matéria original fala da existência e do depoimento do porteiro essa existência e esse depoimento do porteiro foram confirmados que realmente existiam e realmente aconteceram o depoimento do porteiro qual Felipe são dois não então a investigação agora descobriu que a voz na ligação para a casa do Rony Lessa não era do porteiro que deu o depoimento só que no depoimento dele ele não fala de ligação para a casa do Rony Lessa então a reportagem noticiou corretamente a existência e o depoimento de um porteiro tem um outro aí que a investigação está descobrindo exatamente o que que fez ao longo da história em relação ao que você falou porque a reportagem pode ter dito a verdade não eu não estou dizendo isso em nenhum momento eu estou dizendo que o porteiro disse a verdade ou que pode estar dizendo a verdade a única coisa que eu disse é que a notícia foi que o porteiro disse aquelas coisas e de fato o porteiro disse aquelas coisas tanto que agora e era esse o segundo ponto que eu ia apontar está sendo aberta uma investigação a pedido do Sérgio Moro justamente para descobrir se o porteiro mentiu e porque ele mentiu então isso é uma coisa que cabe a investigação e ainda está sendo quem disse que o que disse o porteiro não condizia com a verdade foi a Globo não a Globo Augusto na matéria para explicar aqui questões factuais não estou dando nenhum juízo de valor você tem toda a liberdade de fazer não, você precisa me dar o mesmo tempo não, sim eu te dou todo o tempo mas é porque está havendo uma confusão aqui de informações vamos lá então qual foi a sua última pergunta, perdão o porteiro ele diz o seguinte a Globo diz o porteiro diz aqui a carta o que disse o porteiro não condizia com a verdade não, sim então o porteiro deu um depoimento dizendo que ele o Elcio Queiroz ao entrar disse que iria sim vou chegar lá o porteiro disse que o Elcio Queiroz ao entrar no condomínio disse que iria para a casa do Jair Bolsonaro esse porteiro que deu o depoimento que foi noticiado pelo Jornal Nacional também disse que fez ligação para a casa do Jair Bolsonaro a casa número 58 e que identificou a voz do outro lado da linha como sendo a do seu Jair então o que que fez a reportagem a reportagem apurou que o Jair Bolsonaro estava em Brasília tinha registrado a presença em duas votações uma cerca de 14 horas outra cerca de 20 horas tinha feito vídeos dentro e fora do gabinete e que portanto não poderia estar no Rio de Janeiro às 17 horas que foi quando o Elcio Queiroz entrou no condomínio então a reportagem nesse ponto ela desmentiu aquele ponto do depoimento desse porteiro que diz que identificou a voz como sendo do seu Jair não é nem que o porteiro tenha dito que ele falou ponto fundamental não sim então e a reportagem desmentiu corretamente desmenteu não pode ter sido Jair Bolsonaro o porteiro disse que identificou a voz como sendo dele mas a voz não pode ter sido dele porque ele estava em Brasília só isso neste momento tem que começar a investigar porque o porteiro mentiu o porteiro passa a ser o protagonista a investigação está cuidando disso o porteiro anônimo não deixa eu só seguir claro você rebate tudo claro não assim uma fonte uma fonte absolutamente próxima da rumores de que essa fonte é uma fonte que costuma mentir sistematicamente e estranhamente é sempre ficar sempre ao lado do presidente é uma figura que eu acompanho há 40 anos e vai surgir esse nome esse nome é o de um conhecido vigarista como o porteiro omitiu o nome eu tenho o direito de omitir por enquanto o nome desse assessor que procurou o a sucursal de Brasília e contou que viria uma bomba um nome o caso tinha sido levado ao STF para que se decidisse a investigação poderia ou não prosseguir o caso foi levado ao STF porque houve estação do nome do presidente se era uma estação mentirosa é mais do que normal que os envolvidos da investigação levem esse problema ao STF olha claro o cara mentiu ou não bate com a verdade e aparece o nome do Jair Bolsonaro bom aí ele vem eu estranhei diz o Alicante porque uma fonte tão próxima ao presidente nos contava algo que era prejudicial ao presidente dias depois a mesma fonte perguntava a matéria não vai sair aqui pergunta é coisa de pauta isso aqui eu queria que o Alicante me contasse por que que o cara fez isso eu não quero perguntas quero respostas mas ele disse que começou a tomar cuidados redobrados porque se o caso realmente tinha ido parar no Supremo palavras dele tornava tudo mais importante pois o conturbado caso Marielle poderia ser paralisado por que? paralisado porque o Supremo não funciona porque haveria algum tipo de obstrução não entendi esse trecho na terça-feira 29 de outubro a editoria Rio confirmou sem chance de erro que de fato o MP estadual consultar o STF pergunta outra vez qual é o problema tinha que consultar de posto todos esses fatos aí vem ouviu o advogado aí ele lembra que o advogado desmentiu o porteiro e confirmando que nós já sabíamos diz que o presidente estava em Brasília no dia do crime era madrugada na Arábia Saudita e em nenhum momento o advogado ofereceu entrevista com o presidente pra que? por que que o presidente tinha que falar? ele tinha que pedir a entrevista e dizer que recusou não é advogado que oferece a entrevista agora ele diz o seguinte tá claro que a soma das verdades resultava numa mentira o senhor Jair não estava não estava em casa portanto não poderia atender mas insiste o Alicâmio tudo nela era verdadeiro o livro da portaria a existência dos depoimentos do porteiro a impossibilidade de Bolsonaro ter atendido o interfone porque estava em Brasília e mais importante a possibilidade do STF paralisar as investigações de um caso tão rumoroso mais motivos pra que você continue investigando aí vem quem de posse de informações tão relevantes não publica uma reportagem com todas as cautelas devidas não faz jornalismo profissional então eu nunca fiz porque eu não deixaria sair uma matéria com tantas perguntas agora ele exige uma perícia longa e demorada nos arquivos depois de contar que se baseou numa página e num dia determinado vinte quatorze de março de dois mil e dezoito a perícia de um dia de telefonema ou de uma página de depoimento eu faço em meia hora não preciso de mais que isso ou alguns minutos hoje sabemos que o advogado do presidente no momento que nos concedeu a entrevista sabia da existência do áudio que mostrava que o telefonema fora dado não a casa do presidente mas a casa sessenta e cinco de Rony Leste caiu no engodo o advogado que faz isso com frequência esse advogado do presidente Bolsonaro que a Globo entrevistou enganou a Globo divulgou depois o que já sabia agora o próprio Alicâmio disse que a Globo também sabia nós pegamos no último sábado o próprio presidente Bolsonaro disse à imprensa nós pegamos antes que fosse adulterado ou tentasse adulterar toda a memória da secretária eletrônica é guardada há mais de um ano não precisa toda basta a do dia agora eu digo por que o que a Globo não apurou e que mostra que há ligações sim próximas entre a família do Rony Leste e do Bolsonaro estou divulgando isso agora é que por algum tempo um bom tempo o filho mais novo do Bolsonaro Renan namorou a filha do Rony Leste então você pode pegar em um ano 300 telefonemas de uma casa para outra não é um complô para matar a Marielle é uma conversa entre namorados essa informação passo de graça para a TV Globo os filhos namoraram das duas famílias então há ligações se acharem que as ligações são criminosas publiquem bom por que os principais interessados em esclarecer os fatos sabendo com detalhes da existência do áudio só negar essa informação para que o Globo se precipitasse só isso aí vem uma reclamação dizendo que talvez quisesse desacreditar com as elementos o porteiro do condomínio aí põe diante de uma estratégia assim que estratégia a dos investigados problema do jornal da TV investiga se conseguir apurar publica se é enganada e lamenta e apura um pouco mais aí vem é certo que em 37 anos de profissão nunca imaginei que o jornalismo que pratico fosse usado de forma tão esquisita mas sou daqueles que se empolgam diante de aprendizados fique empolgado Ali Camel você foi enganado por alguém que não tinha o menor interesse em ajudar o jornal que é hostil ao presidente simples assim isso é do beabá da política e aí não adianta falar o Globo honra a sua tradição de prestigiar seus jornalistas não foi assim no caso William Wack que eu não vou retomar aqui e se queixa de que num procedimento que durou somente duas horas houve a perícia e tal repito poderia durar 15 minutos então dito isso eu afirmo que o que a Globo botou no ar foi uma pauta e não uma reportagem é isso aí muito bem a minha posição é de que havia notícias dignas de publicação eu estou aqui falando a respeito de jornalismo para mim independe os nomes envolvidos podia ser um vereador podia ser um jornal impresso podia ser uma revista mas a reportagem teve acesso ao registro de entrada de visitantes que colocava o suspeito de dirigir o carro do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes como visitante da casa 58 apurou que de acordo com o registro geral de imóveis o RGI a casa 58 pertence a Jair Bolsonaro esse porteiro ouvido pelos investigadores disse que identificou a voz como sendo a do seu Jair ele confirmou isso nos dois depoimentos e o Jair Bolsonaro marcou presença lá em Brasília o que também foi informado para a reportagem que portanto desmentiu essa citação da voz como sendo a do seu Jair em razão dos registros a que teve acesso a reportagem e do depoimento do porteiro que existiu e foi de fato como a reportagem disse representantes do Ministério Público foram ao Supremo Tribunal Federal falaram diretamente com o Dias Toffoli no dia 17 de outubro então pediram consultaram o Dias Toffoli para saber se poderiam continuar investigando o caso já que o nome de um político com foro privilegiado foi citado na investigação isso não é assim o Augusto perguntou qual é o problema de fazer isso a reportagem não coloca isso como um problema nem faz um complô nem faz uma acusação porque muitas vezes muitas vezes nesse debate Augusto Nunes eu vejo o tratamento da reportagem que está ali reportando os fatos que apareceram numa investigação mesmo que dentro do depoimento noticiado haja alegação falsa como mostra a própria reportagem então muitas vezes eu vejo o tratamento da reportagem como se fosse uma acusação criminal mas isso muitas vezes é uma impressão que se tem é uma exploração política que se faz da reportagem a reportagem está lá narrando olha o registro de entrada coloca o suspeito como tendo alegado que foi para casa 58 que é a casa do Jair Bolsonaro e tal representantes do Ministério Público foram até o Dias Toffoli isso é notícia quando a gente sabe que representantes de um Ministério Público que estão investigando um caso de assassinato como da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes um caso que chocou o país foram fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal isso é notícia não há problema nenhum no veículo de comunicação divulgar essa notícia de que foi consultado de que houve uma situação eu queria te apresentar um caso num depoimento é porque assim a minha percepção eu vou apresentar um caso exemplar Felipe desculpe só uma parte tudo bem você mesmo disse não importa se é o presidente ou não então vamos lá não eu estou só falando que a análise qualquer que fosse a pessoa qualquer que fosse a pessoa o político com foro privilegiado digamos assim que um vizinho diz que o Sebastião Teixeira matou um amigo comum a produção está avisando que a gente precisa chamar o comercial você consegue guardar aí então a gente volta desse ponto aqui da discussão onde o Augusto vai colocar aí a sua comparação com outro caso vamos fazer o comercial produção então roda aí o break Robson pauta número 16 rapidamente enquanto vocês aí bebem uma aguinha se preparando aqui para a continuação da nossa discussão a respeito de um caso complexo polêmico absolutamente natural que haja divergências é o seguinte pauta 16 o plenário da câmara dos deputados aprovou o projeto de lei com regras para o uso de armas por caçadores atiradores e colecionadores a proposta prevê alterações no estatuto do desarmamento num acordo para contornar o entrave que impedia a votação do projeto apenas a parte referente aos CACs foi votada o texto segue para análise no Senado CACs é aquela sigla eu falo CACs é CAC caçadores atiradores e colecionadores o texto segue para análise no Senado Federal os deputados retiraram do texto do projeto enviado pelo executivo em junho a flexibilização para posse e porte de armas para outras categorias profissionais como guardas municipais servidores da agência brasileira de inteligência e outros agentes de segurança a ampliação das categorias que tem direito a porte de arma será definida em um novo projeto de lei com urgência constitucional que deve ser encaminhado pelo executivo a urgência constitucional resulta no trancamento da pauta da câmara se o texto não for votado após 45 dias Zé Maria Trindade a gente sempre lembra que uma das principais bandeiras de campanha do Jair Bolsonaro de 2018 na corrida eleitoral foi a flexibilização da posse e do porte de armas já houve várias iniciativas nesse sentido decreto que foi derrubado chegaram a um acordo sobre a área rural poder transitar com a arma até o limite do terreno mas são várias frentes para conseguir alguma flexibilização e todas as frentes parece que encontram resistência né é isso aí Felipe foi uma derrota clara não só do governo no congresso nacional na câmara né mas também de vários setores que defendem a possibilidade de ampliação de armas e nem estamos falando em liberar geral não estamos falando em porte de armas para a sociedade civil mas para profissionais da área de segurança olha nos Estados Unidos existem mais de 100 mil policiais polícias desculpa mais de 100 mil polícias tipos de polícia existem policiais estaduais municipais polícia do condado polícia disso polícia daquilo e todos tem uma liberdade muito superior a apenas ter armas que lá em vários estados a arma deve inclusive estar explícita né e aí a gente vê claramente um divórcio entre o que pensa o congresso nacional e o que pensa a população hoje eu conversava com o deputado exatamente sobre isso olha o congresso em determinado momento terá que entender o que pensa a população e o que quer a população este foi um assunto debatido durante a eleição e ele me respondeu olha a pena de morte também é defendida por vários setores e é discutida em eleições no entanto o congresso não aprova a pena de morte na verdade o que a avaliação geral lá é de que esse congresso nacional não vai ampliar o porte e a posse de armas apenas regulamentar o que já existe esse é o quadro essa é a fotografia viu Felipe legal Zé Maria Augusto Nunes Lamentavelmente eu tenho que concordar com o Zé acho que esse congresso está dando todos os sinais de que não vai fazer isso exatamente está havendo muita resistência então a flexibilização da posse e do porte de armas o pessoal ligado ao governo que defende essa pauta vai tentando ir pelas beiradas porque quando vai com sede ao pote sofre uma resistência maior e a gente vai acompanhar então todos os desdobramentos dessas frentes das tentativas de levar essa bandeira de campanha adiante salve salve estamos de volta no ar no rádio também lembrando que nossa transmissão no youtube já está normalizada em jp.com.br barra pingos transmissão de os pingos nos ex aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo lá de Brasília José Maria Trindade então Augusto Nunes ia fazer uma analogia com outro caso fique à vontade por favor só essa analogia para encerrar claro mas o debate é saudável exposição por exemplo você dirige um jornal no interior do interior aqui de São Paulo esse assunto essa notícia é uma notícia que merece merece ou não ser publicada sim você tem duas informações vizinho diz que PM matou a mulher morreu uma mulher aí vem essa informação vizinho diz em depoimento PM matou a mulher aí vem a outra informação PM comprovadamente estava a serviço em Maceió você publica? Bom primeira comparação é descabida Augusto Nunes porque o porteiro não disse que o Jair Bolsonaro matou a Marielle Franco nem o Anderson Gomes é um crime o porteiro disse simplesmente que o Elcio Queiroz ao entrar no condomínio alegou que iria para a casa do Jair Bolsonaro para a qual não foi e ainda reportou que o Jair Bolsonaro estava em Brasília então são situações bem diferentes que exigem cautelas diferentes o que acontece é que a citação do Jair Bolsonaro naquele caso específico pode levar a uma decisão obriga na verdade a levar a uma decisão do Supremo tanto que os representantes do Ministério Público foram lá consultar o Supremo que pode mudar uma investigação criminal de um caso que chocou o país e fora isso tem os registros daquilo que aparece no inquérito como é que um porteiro você pode publicar ao mesmo tempo duas notícias uma o porteiro falou com o presidente a outra o porteiro não pode falar com o presidente como é que você pode dar duas notícias juntas começando pela mentirosa não porque assim a coisa está sendo colocada de uma maneira maniqueísta houve o depoimento do porteiro o porteiro disse isso ele disse que identificou a voz como sendo a do seu Jair a princípio pelas notícias não disse sequer que era o Jair Bolsonaro e se identificou como tal mas que ele identificou a voz como sendo se o Jair da casa com esse nome só pode ser um não então mas assim por hipótese lógica e eu não estou dizendo que houve essa chamada eu estou dizendo simplesmente o porteiro o fato como foi relatado dentro do relato pode haver incongruências pode haver coisas erradas o porteiro relatou que fez chamada para a casa do Jair Bolsonaro que identificou a voz como sendo a do seu Jair então o Jair Bolsonaro como mostrou a reportagem estava lá em Brasília na Câmara dos Deputados pode ser que o porteiro para os investigadores então aí preciso olhar com o olhar dos investigadores pode ser que o porteiro tenha falado com outra pessoa da casa naquele momento pode ser que ele tenha se confundido isso tudo é hipótese que cabe a investigação agora a citação do presidente a citação do presidente faz com que o caso possa mudar de patamar e houve um movimento nesse sentido então isso foi noticiado a reportagem não faz qualquer acusação criminal contra o presidente nem o porteiro nem o Elcio Queiroz de acordo com o relato do porteiro o nome aparece ali e causa uma série de dúvidas para a investigação e a reportagem noticiou esses dados não a existência a gente não está aqui para publicar dúvida a gente está aqui para resolvê-las mas a reportagem Augusto Nunes olha só esse é um caso de comoção nacional esse que é o ponto claro é um caso que é acompanhado desde o momento em que o crime foi cometido que ele foi descoberto então diariamente você tem o acompanhamento da imprensa houve notícias houve dados que estavam presentes na investigação a imprensa noticiou até porque houve o risco de mudança de jurisdição da investigação dia seguinte sai mais informações vai ser noticiado de novo como foi a reportagem foi ó se não me engano numa quarta-feira na quinta teve outra reportagem na sexta outra reportagem e na segunda outra reportagem então o caso está sendo acompanhado pela imprensa desde o seu começo não começou a ser acompanhado no dia que houve o acesso a esse depoimento então essa é a minha questão minha questão não tem nada a ver com o Globo com o Jair Bolsonaro minha questão tem a ver com o que é a notícia houve o acesso a elementos presentes que não foram contestados sequer pelo presidente da república o presidente deu lá o seu disparo de xingamentos aos jornalistas da emissora mas ele reconheceu tanto que está falando a existência do depoimento e que o porteiro de fato disse aquilo ele está contestando o porteiro o que eu acho é que ao se tratar uma reportagem como uma acusação criminal fica se esperando dela trazer a solução a sentença condenatória depois de analisar todos os casos toda a reportagem tem de responder as perguntas que ela própria faz mas a reportagem não tem esse negócio de publicar todo dia que o leitor fica bêbado aí você já está confundindo o que é a carta do diretor de jornalismo que está narrando como a história se deu com a reportagem o texto da reportagem que está disponível e os ouvintes e espectadores podem acessá-lo José Maria Trindade eu me posicionei muito bem sobre isso eu acho que a matéria forçou a barra e isso acontece no jornalismo trouxe todos os dados na primeira matéria eu colocaria diferente por exemplo um título assim porteiro tenta implicar o presidente Jair Bolsonaro no caso o porteiro em falso testemunho só lembrando que não é uma matéria escrita ela foi escrita também mas a reportagem foi dita não exatamente porque o José Maria está falando em título é a mesma coisa o título é a primeira frase da escalada como ele chama mas é notícia sim eu publicaria sim esse é o ponto José Maria então esse ponto eu não tenho nenhuma dúvida mas eu estou justamente falando da da hierarquização da notícia então você está admitindo que é notícia não que é notícia sim o porteiro é mentiroso agora como a notícia é incompleta ele tem que ser investigado pela matéria porque então a matéria teve acesso a uma série de informações mas ela não tem acesso ela não está à frente das investigações que não estão concluídas ainda então a investigação está sendo acompanhada então espere mas a investigação está sendo todo tipo de 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 ilações suposições mas aí você é a favor da notícia ou contra a notícia não eu sou a favor da notícia verdadeira da notícia hierarquizada só para o público entender qual é a sua posição cada um aqui coloca a sua mas eu dei o exemplo disse que eu publicaria isso com essa manchete que o Zé citou disse porteiro documento testemunho falso de porteiro tenta implicar o presidente do caso Marielle eu disse isso o que vocês estão discutindo aí é exatamente a hierarquia da importância da notícia e sobre a estrutura do LID a resposta das cinco perguntas quem, como, onde, por quê nesse caso aí o mais importante é quem que é o presidente Jair Bolsonaro fosse outro qualquer lá ninguém publicaria uma notícia assim de um depoimento que a gente vê que é falso mas como envolve o presidente da república publicaria sim uma matéria importante mas tem que trazer já de cara de que se trata de um depoimento falso e vou te dizer essa foi a minha posição lá atrás e continua sendo acho que o Sistema Globo fez bem defender seus profissionais assim que o Alicame não tinha absolutamente nenhuma outra opção a não ser fazer esse texto interno defendendo os profissionais ou mandasse todos embora e mais do que isso no dia seguinte o Sistema Globo saiu com o editorial o nome do editorial o lugar de cada um onde defende inclusive muito mais amplamente defendendo todos todos os jornalistas se arvora no defensor de todos os jornalistas dizendo que o presidente Jair Bolsonaro de uma forma reincidente ataca os jornalistas ataca todos os dias os jornalistas enfim aí já se trata de um editorial do grupo Globo e não apenas uma carta interna e a notícia começa a voltar ao normal exatamente agora no que eu vou dizer a polícia está investigando o porteiro por perjúrio ou seja um depoimento falso isso é perjúrio isso é um tipo de crime isso é um crime e não se pode mentir quando é testemunha quando você está sendo acusado a você a justiça dá o direito de mentir porque a constituição diz que ninguém pode ninguém será obrigado a criar provas contra ele mesmo mas quando se é testemunha quando você vai prestar um depoimento você é obrigado a dizer a verdade e é evidente que o porteiro não disse a verdade então agora a coisa vai para o lugar comum é de que o porteiro será investigado por um outro crime que é o crime de perjúrio ou seja falso depoimento quer dizer notícia e a vida entrando no normal o que me assusta é que essa investigação no Rio de Janeiro já não tenha chegado a essa conclusão muito antes e investigado o porteiro e saber o que aconteceu se foi um engano se foi um erro se houve outra visita ou o que aconteceu afinal isso seria a primeira a primeira providência de que eu ouvi um depoimento desse é cruzar isso a gente faz no jornalismo a gente cruza informações a gente cruza entrevistas se existe uma reunião mesmo que secreta três estiveram lá se você conversa com dois e os dois dão versões parecidas o terceiro pode até negar mas você já tem ali um fundo de verdade e é assim também que acontece a investigação não sei porque esse porteiro ainda não foi investigado antes muito bem a gente está concordando aqui de que há notícia há notícia a ser dada peraí não então me diga por favor há uma notícia eu não publico notícia falsa não peraí tem uma diferença entre notícia falsa e notícia verdadeira sobre um depoimento com alegação falsa a notícia é o porteiro mentiu é isso mas olha há um inquérito aberto para descobrir se o porteiro mentiu ou seja essa conclusão nesse momento em termos de investigação quem disse era a Globo não ela não disse isso não é verdade a reportagem original vou provar para você que é verdade não a reportagem original não diz que o porteiro mentiu a reportagem original diz que eu tenho ela aqui na minha frente está aqui vamos ver a gente confronta o porteiro ela não afirma que o porteiro mentiu ela diz que o Jair Bolsonaro estava em Brasília exatamente por isso ela não disse que mentiu ela disse não condiz com a verdade exatamente naquele ponto naquele ponto naquele ponto naquele ponto central que era o diálogo com o presidente mas é está havendo uma investigação para ver se só estou querendo deixar claro isso é factual está havendo uma investigação para ver se o porteiro mentiu deliberadamente não tem problema nenhum se ele mentiu tem que descobrir porque mentiu tem que ser processado tem que ser preso está levantando falso testemunho é isso aí ninguém aqui está querendo incriminar o Jair Bolsonaro e o que eu estou dizendo é que ninguém nem os envolvidos na investigação nem a reportagem incriminaram ninguém incriminou não estou como advogado de defesa não eu estou falando de jornalismo exatamente é disso exatamente que eu estou falando Augusto Nunes então só para registrar a reportagem mostrou o programa teve acesso ao material o porteiro disse que o Elcio Queiroz ao entrar no condomínio disse que ia para casa o Jair Bolsonaro mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia isso é o começo da reportagem e lá na frente tem mais três parágrafos para dizer que o Jair Bolsonaro estava em Brasília com todos os detalhes o Jornal Nacional apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam não, essa aqui é outra parte peraí a parte de Brasília o Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia como mostram os registros de presença em duas votações no plenário às 14h e às 20h30 portanto ele não poderia estar no Rio ainda traduz assim didaticamente estava em Brasília portanto não poderia estar no Rio no mesmo dia portanto o porteiro mentiu Augusto olha só o que eu estou querendo diferenciar para você é a mentira do equívoco eu não tenho problema nenhum em admitir que o porteiro mentiu se a investigação concluir isso existe uma investigação que está sendo aberta para apurar se o porteiro mentiu a promotora do caso aqui não estou falando a minha declaração nem a minha opinião nem juízo de valor a promotora no caso disse inicialmente na coletiva quando foi questionado o porteiro mentiu e logo em seguida ao ser confrontada com outras hipóteses ela disse que ia haver uma investigação para ver se ele mentiu se ele se equivocou ou ainda tinha um outro termo daqui a pouco eu posso achar então é só essa distinção que eu estou fazendo a alegação Augusto Nunes de que a voz era do seu Jair essa é falsa a questão é que existe uma diferença entre equívoco e mentiro e se for confirmado que ele mentiu o que vai fazer com o jeito que ouviu a primeira reportagem e viajou como é que faz como é que você volta atrás o jornalismo deu a notícia do depoimento e vai dar a notícia de que houve uma conclusão na investigação que está em andamento de que o porteiro mentiu só que o depoimento estava lá e foi dado da maneira como foi noticiado deixa eu só terminar aqui o relato a respeito dos três parágrafos que frisam que o Jair Bolsonaro estava em Brasília só para dar um comentário final a respeito disso mas isso aí só pega no mesmo dia postou vídeo postou vídeo nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília então falou isso tudo das duas sessões não podia estar no Rio e postou vídeo nas redes sociais do lado de fora e de dentro do gabinete em Brasília o que eu acho é que há um um pavor talvez exacerbado diferir suscetibilidades do presidente da república eu não tenho pavor nenhum eu acho que não pode mentir não mas mas é que não é há uma diferença entre o que é relatado pelo porteiro e o que é noticiado pela reportagem eu estou falando aqui em termos jornalísticos a reportagem está dizendo que o porteiro disse e está desmentindo aquele ponto da alegação e quando ela desmente ela desmente o ponto é tudo então mas é o que eu estou dizendo para você esse ponto é desmentido na introdução esse ponto é desmentido em mais uma duas três quatro frases no meio da reportagem com apuração devida presenças em duas sessões fotos vídeos dentro e fora do gabinete então é isso eu acho que cada um teve aqui um um mosaico aqui de comentários de análises de informações sobre o caso e pode tirar as suas conclusões as suas opiniões a respeito de cada ponto de debate porque um ponto é reportagem outro ponto é investigação outro ponto é perícia outro ponto é o STF então são vários pontos aqui que a gente tenta organizar num embate que eu espero que seja produtivo para os nossos ouvintes eu também espero quero só dizer o seguinte eu já coordenei ou monitorei eu fiz pessoalmente mais de sete mil capas de revista ou jornal eu afirmo que esta capa é um equívoco jornalístico que há de ser reconhecido um dia pela própria Globo a gente precisa chamar um intervalo comercial meu caro Robson pode rodar o break seu banco nunca rende o que você espera mas você continua esperando sério invista como um especialista invista safra acesse invistasafra.com.br e abra já a sua conta potência híbrida de quatrocentos e sete cavalos pilot assist e design escandinavo novo Volvo S60 follow the one o sedã perfeito para quem prefere conduzir muito bem para você que nos acompanha aqui no intervalo comercial de rádio você que nos acompanha no YouTube aliás estamos em duas plataformas porque tivemos um pequeno problema técnico no começo da transmissão no YouTube então estamos lá em jp.com.br barra pingos e ainda tem gente que continua acompanhando naquela sessão temporária de transmissão em jp.com.br barra ao vivo é a pauta número 14 Zé Maria Trindade o pacto federativo que foi entregue nessa terça-feira pelo presidente da república Jair Bolsonaro e pelo ministro da economia Paulo Guedes prevê a redução do número de municípios com a restrição para a criação de novas cidades e a incorporação pelo município vizinho de cidades com menos de 5 mil habitantes e com a arrecadação própria menor que 10% de sua receita total o Brasil tem 1.253 municípios com menos de 5 mil habitantes segundo a última estimativa do IBGE divulgada em agosto nessa quarta-feira Jair Bolsonaro falou sobre o tema solta aí Robson tem a proposta de fundir município é município que está que não tem como estar no negativo e a população vai ter que dar uma concordada parabéns pela iniciativa ninguém vai impor nada não vamos lá no passado tem município que vive graças a participação de município Zé Maria Trindade o que você achou da declaração do presidente relativa ao pacto federativo que é outra novela que está sendo discutida há muito tempo pois é olha Felipe antes eu queria dizer o seguinte é explícito o apoio de vários líderes no Congresso Nacional a esse debate a esta proposta de mudança de repensar o Brasil são três emendas constitucionais e são muitos assuntos e os partidos nesse momento estão detalhando ali pegando com lupa mesmo cada ponto cada setor de cada uma das emendas da Constituição para formar ali um pensamento médio discutido com os deputados e a partir daí definir ali várias razões nesse caso específico o presidente Jair Bolsonaro tem razão quando ele fala de gastos desnecessários ali em municípios que não tem condições de existir para que que é criado mas acontece que entre esses municípios existem muitos antigos existem municípios que tem muito tempo então são impossíveis de serem extintos e não serão o Congresso Nacional isso talvez seja a unanimidade que eu falei lá no início sobre mudança no BPC agora eu digo isso não passa os deputados não vão aprovar isso o que poderia acontecer e é uma sugestão ao presidente mandar ao Congresso Nacional uma proposta para proibir o pagamento de salários de vereadores em cidades com menos de 50 mil habitantes seria uma economia muito grande inclusive para os pequenos municípios já existem dificuldades muito grandes para se criar um município no Brasil foi uma novela isso já passou pelo Supremo e agora é quase impossível criar o município porque existe plebiscito dos dois lados de quem está sendo desmembrado e de quem vai ser criado então é muito complicado então este é um ponto do pacote que não será aprovado e já existe uma certa unanimidade contra volta com os pingos nos ex aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo lá de Brasília José Maria Trindade a nossa pauta número 7 é o seguinte o leilão da sessão onerosa do pré-sal isso repercutiu muito hoje que ofertou 4 áreas para exploração de combustível terminou com 2 áreas arrematadas ao todo o certame garantiu a União uma arrecadação de 69,9 bilhões de reais o valor poderia ter chegado aos 106,5 bilhões de reais se todos os lotes tivessem sido vendidos das 4 áreas oferecidas na rodada de licitações ao excedente do excedente perdão da sessão onerosa apenas os blocos de Búzios e Itaipu foram arrematados ambos com ofertas únicas vindas da Petrobras que já havia exercido seus direitos de preferência sobre as áreas no primeiro caso a estatal pagou 68 bilhões de reais pelo bloco do qual deterá 90% do consórcio com outros 5% para a chinesa CNODC Brasil e outros 5% para também chinesa Petroleum já a segunda área leiloada de Itaipu foi arrematada por 1,766 bilhão de reais pela petroleira que controlará 100% da exploração os outros dois blocos Cépia e Atapu não registraram interessados com dois blocos encalhados o mega leilão da seção onerosa do pré-sal caiu a metade os recursos que deverão ser recebidos por estados e municípios como parte da operação seção onerosa é o nome que foi dado ao contrato de exploração de petróleo em uma área do pré-sal na região marítima da bacia de Santos em 2010 por lei todo o petróleo que existe no subsolo é da União em 2010 o governo cedeu a Petrobras o direito de produzir 5 bilhões de barris em áreas do pré-sal no entanto mais tarde descobriu-se que a área tinha até o triplo desse volume a ser explorado esse petróleo extra que foi é o que foi leiloado agora pela ANP então eu só relembro aqui o líder leilão da seção onerosa do pré-sal terminou com duas áreas arrematadas ficou abaixo das expectativas do governo né Zé Maria sim ficou mas olha veja bem Felipe 70 bilhões de reais é muito dinheiro e a maior arrecadação e leilão desse tipo no mundo né e esse leilão vai viabilizar o Rio de Janeiro que está em dificuldade até hoje de arrecadação exatamente pela queda arrecadação do petróleo vai viabilizar o estado do Rio de Janeiro e vai render aí 70 bilhões sem contar os empregos e o reaquecimento da indústria e talvez a recuperação da Petrobras é certo de que não houve uma participação tão grande assim como se pensava hoje o presidente da Câmara deputado Rodrigo Mais se disse frustrado e disse que esperava uma arrecadação superior a 106 bilhões de reais e o que se comenta na Câmara dos Deputados é a falta de grandes investidores mundiais porque a Petrobras entrou muito pesado no leilão e acabou sendo a figura principal do leilão e se esperava que outras empresas inclusive das propostas da Petrobras mas eu acho o seguinte 69,970 bilhões de reais é muito dinheiro é uma arrecadação boa e principalmente tem que explorar o petróleo o petróleo está com os dias marcados se fala em 20 anos eu acho que em 10 anos começa a queda do uso de petróleo no mundo as energias renováveis se desenvolvendo o carro elétrico vai chegar eu acho que em 10 anos começa a queda o cálculo é de que em 30 anos o petróleo estará reduzido a quase nada 30 anos isso em termos de história é um pulinho é ali então existem os dois lados eu acho que foi muito bom o resultado foram dois campos 70 bilhões é bom até para dar uma avaliada ver o motivo de que grandes empresas não vieram investir no Brasil reavaliar e andar em frente agora lembrando que a Petrobras fez fez acordos com grandes empresas inclusive uma chinesa então é dinheiro externo que entra também tem razão as suas previsões eram muito otimistas isso ficou claro mas é um bom dinheiro e o leilão desmentiu aquelas previsões catastrofistas da oposição estão vendendo as riquezas nacionais porque quem ficou com a parte do leão as áreas mais disputadas foi a Petrobras com o controle delas e a Petrobras com essa participação de 30% em outras áreas isso aí assusta um pouco os investidores estrangeiros acho que essas outras áreas serão leiloadas aí terão haverá empresas interessadas em 2020 e acho que eles vão rever essas essa esses aspectos aí esses tópicos que atrapalham dificultam reduzem digamos assim o interesse de empresas de investidores estrangeiros mas foram resultados extraordinários como disse o Zé não há precedentes em matéria de leilão de áreas de petróleo maravilha vamos para a pauta número 8 então é o seguinte o ministro da economia Paulo Guedes disse nessa quarta-feira que não existem pontos inegociáveis no pacote de medidas econômicas elaborado pelo governo e entregue ao congresso na terça-feira Guedes já tá tarimbado na política já sabe que todo pacote apresentado pode ali sofrer alterações pelo congresso e que isso faz parte da democracia que é discurso político mesmo as propostas preveem maior flexibilidade ao orçamento e aumentar repasses de recursos a estados e municípios conter gastos públicos em caso de crise orçamentária da união estados e municípios e revisar 281 fundos para utilizar os recursos para o pagamento de dívidas públicas nesta quarta-feira Guedes participou de um café da manhã na residência oficial do presidente do senado Davi Alcolumbre ao lado de mais 37 senadores questionado se havia algum ponto nas medidas classificado como inegociável o ministro afirmou que um chefe da pasta econômica que não negocia não está preparado para o exercício de uma democracia a expectativa do governo no entanto é que o texto das propostas sofra menos mudanças em comparação à reforma da previdência quer começar hoje olha eu gostei muito dessas medidas e acho que o Paulo Guedes realmente também aprendeu com a reforma da previdência agora são medidas claro que há pontos negociáveis como na previdência no começo se dizia que não não podia negociar nada claro que sim eles já fazem o texto prevendo isso de qualquer maneira deve-se preservar o máximo do texto original porque são medidas que transformam o país num Brasil muito mais moderno e menos primitivo no trato com funcionários públicos Zé Maria Trindade eu me lembro do Rogério Magri o ex-ministro da previdência logo depois do plano Collor que ele falou lá o plano Collor é imexível pois é não é imexível esse pacote não será muito mexido mesmo hoje foi o dia de Guedes aqui em Brasília há no Congresso Nacional um grupo muito claro que apoia o ministro da economia entende que é o melhor que se faz é a melhor maneira apoiar o ministro e a equipe econômica para que os ventos liberais continuem varrendo o governo e que seja assim ele ficou muito à vontade hoje a estar tarimbado nesse encontro com 17 senadores e houve ali a definição de estratégias para votação definição também de quem deve assinar as emendas constitucionais e isso provocou lá uma disputa viu a emenda à constituição ela pode ser apresentada tanto por deputado ou senador desde que um requerimento com um terço dos integrantes da Câmara ou Senado também pelas assembleias legislativas se aprovadas em mais de metade em todas as assembleias o que é muito complicado ou pelo presidente da República só que a emenda apresentada assinada pelo presidente da República tem que começar pela Câmara e a estratégia do governo foi receber as assinaturas dos líderes aí começa pelo Senado já provocou a disputa com o presidente da Câmara Rodrigo Maia que não esteve presente lá na entrega e não quis que fosse hoje marcou para a semana que vem já há ali uma disputa com a ciumeira o ministro Paulo Guedes ele está fazendo o certo provocando o debate deu o diagnóstico o diagnóstico correto o governo todos os governos os estaduais também ficou o governo ficou canibal ou seja a recada se paga e pronto isso não é possível este é o diagnóstico a proposta está aí deputados e senadores com a palavra legal Zé Maria a gente vai para o último intervalo comercial é isso Robson não pauta número 11 dentro aqui é o seguinte então vou começar agora a pauta número 11 não é isso produção produção está lá rindo se divertindo é para chamar então o último intervalo comercial pode soltar o break potência híbrida de 407 cavalos pilot assist e design escandinavo novo Volvo S60 follow the one o sedã perfeito para quem prefere conduzir seu banco nunca rende o que você espera mas você continua esperando sério invista como um especialista invista safra acesse invistasafra.com.br e abra já sua conta muito bem para você que nos acompanha no youtube nesse finalzinho de os pingos nos is a pauta número 11 agora sim o ministro do gabinete de segurança institucional general augusto heleno negou nessa quarta-feira na câmara dos deputados qualquer inclinação ditatorial do governo de jair bolsonaro heleno foi convidado a uma audiência pública na comissão de integração nacional desenvolvimento regional e da amazônia para debater sobre monitoramento a movimentos sociais em especial aos povos indígenas em sua exposição inicial o general falou sobre o que chamou de angústias quanto a um regime ditatorial e autoritarismo do governo bolsonaro heleno afirmou que não passa na cabeça do governo jair bolsonaro qualquer possibilidade de adotar medidas com características ditatoriais não temos nenhuma vocação para esse tipo de atitude disse na última semana heleno comentou declarações do líder do psl na câmara deputado eduardo bolsonaro sobre um novo ai 5 no brasil nesta quarta o ministro negou ser favorável a um novo ai 5 aspas em nenhum momento me coloquei a favor do ai 5 ou a favor da possibilidade de o ai 5 ser utilizado o ai 5 foi editado de uma conjuntura completamente diferente da atual fecha o aspas o zé maria a gente perdeu a conexão com ele mas eu comentei aqui a declaração original do general augusto heleno e falei naquela ocasião que de fato deve ter sido a pior declaração do general augusto heleno que até algum tempo atrás mostrava uma firmeza com uma racionalidade tremenda e tem ótimas respostas muitas vezes mas ele não rechaçou de uma maneira categórica taxativa de cara aquela declaração estúpida do eduardo bolsonaro falando na hipótese do ai 5 então por isso está sendo questionado a respeito e está tendo que tomar uma posição mais firme mais categórica contra porque ficou no ar e tal embora no final ele tivesse feito alguma amenização mas tem recorrido muito a essa história de a perseguição por parte da imprensa e tal e esse tipo de discurso isso é um ponto até em conclusão aqui é muita coisa que eu venho falando é que não pode servir para acobertar qualquer erro do governo Jair Bolsonaro ou de integrante da família ou do seu entorno nem tudo é perseguição da imprensa e quando a gente mostra setores da imprensa acusando Jair Bolsonaro de nazista por exemplo cansei de apontar que isso não tem nada a ver explicando de fato o que é o nazismo e como não se aplica ao caso mas há declarações que precisam ser repudiadas Zé Maria Trindade muito bem Zé Maria acabou nem me escutando a gente está de volta aqui salve salve agora sim produção estamos de volta com os pingos nos is para você que nos escuta pelo rádio também estouramos o tempo Felipe Moura Brasil aqui com Augusto Nunes que teve de sair um minutinho mais cedo hoje do programa e lá de Brasília o nosso Zé Maria Trindade não dá tempo para mais nada então boa noite Zé Maria suas considerações finais rapidinho é o debate foi muito bom uma conversa boa muito bem muito boa noite Felipe boa noite a todos até amanhã até amanhã com os pingos nos is segunda a sexta das 18h às 20h com transmissão ao vivo com imagens no youtube em jp.com.br barra pingos e as íntegras e trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br barra pingadas é o nosso canal de youtube de os pingos nos is você clica no botão inscrever-se no sininho recebe o aviso de todas as nossas transmissões de todos os nossos vídeos assista também youtube.com barra mulheres da pan tem lá o episódio que foi ao ar ontem terça-feira às 20h sempre o horário do programa tem lá disponível para você assistir e vocês ficam agora com o rolê de notícias aquele comentário bem-humorado leve em resumo sobre as principais notícias do dia pelos meus compadres Felipe Xavier e Maurício Meirelles um grande abraço até amanhã os pingos nos is peraí um dois hoje no rolê de notícias Davi Miranda não sabe o que é sujeito terraplanista avacalha CPI e Gustavo Lima recusa parceria com Anitta está no ar o rolê de notícias apenas cinco minutinhos a partir de agora com resumo dos principais fatos do dia misturando aquele amor gostoso amor não humor de novo cinco minutinhos apenas com